Fala aí galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Arua e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Pokémon GO E hoje eu acho que vocês vão gostar pra caramba Mas ó, antes de começar esse vídeo, não se esqueça Se inscreva no canal, deixa o like e também ativa o sininho pra você saber quando vai ter os próximos vídeos Sacou, pereba de zoreia? A parada é a seguinte, meus manos Nesse vídeo eu não tô querendo propagar bug Eu não tô querendo fazer, na verdade vocês vão até entender o que eu vou fazer no final E também eu vou testar porque muitos pegaram e falaram que isso realmente é um bug e é verdade Como vocês viram no título, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um possível bug Na verdade, eu imagino que seja um bug do Pokémon GO pra pegar SHINE Mas isso você tem que ser level alto, level forte, tá? Que eu vou te explicar Como vocês estão vendo, a gente tá aqui na nossa casa E hoje eu tô há muito tempo guardando esse radar aqui da Equipe Rocket E velho, hoje finalmente caiu de cair aqui ó Uma Equipe Rocket exatamente aqui no nosso parque Eu tô há muito tempo esperando ali Tá vendo lá no fundo, onde tem aquela pereba, zóia lá, não sei, parece um bizorra Eu tô há muito tempo esperando isso, mano Eu gosto pra caramba de fazer a Equipe Rocket Ainda mais lutar contra os líderes E ainda por cima ter a chance de pegar o Pokémon SHINE, correto? A parada é a seguinte Existem rumores E são até rumores verídicos Porque alguns amigos me falaram que isso realmente existe E eu confio nos meus amigos De que tem um bug violento acontecendo nesses líderes de Equipe Rocket Com que faça que tipo assim Se não veio SHINE, por exemplo Você sabe que nesses líderes se a gente batalha A gente tem a possibilidade do Pokémon assombroso Do Pokémon infectado pela Equipe Rocket Vim SHINE Existe a possibilidade de ver esse SHINE Se não vim o SHINE Azar o seu, né? Pode vir um IV bom Mas amigos meus falaram que Existe como resetar esse Pokémon de tempos em tempos Como assim? Aruan, você vai lá, batalha Se não veio SHINE, você sai A gente vai tentar ver agora como funciona essa parada Nós estamos aqui na frente do CLIF E o CLIF praticamente vai tentar providenciar um SHINE pra gente Tá ligado, CLIF? Por favor, quebra essa pra nós Eu já falei pra vocês que eu amo o CLIF de paixão O CLIF é a minha metade É a minha cara metade É a cara que eu tipo assim Eu quero casar pra minha vida Então CLIF, por favor Libera o SHINE aí pra nós, por favor Vamos lá, deixa eu dar aquela leve rodadinha E adivinha o que que tá vindo de novo Óbvio que é um avião Mas vamos ver qual que... Eu não lembro, na verdade eu esqueço Quais são os pokémons que o CLIF usa A gente vai primeiro dar um bisou Pra ver quais são os pokémons que eu esqueci Eu acho que de primeiro é STUNTLER Se eu não me engano Ou seja, o Lucario já vai agora Já de primeira já começar a meter o louco Vamos usar aqui o ROCKET RADAR Finalmente Vou colocar aqui como primeiro então O nosso RICARDÃO O último, se eu não me engano É algum pokémon dele muito forte Mas eu sempre esqueço qual O segundo Eu vou colocar, não sei O TIRANITAR E o terceiro a gente coloca O CIZAR Vamos ver E vamos dar um DONE aqui E vamos ver qual que vai ser a parada O CLIF tá vindo aqui agora Vai ser com o STUNTLER, né? É STUNTLER mesmo Então O pokémon que nós podemos pegar SOMBROSO SHINE É o STUNTLER SHINE Obviamente Nossa, esse STUNTLER Tá descendo o caçamba em mim, mano Beleza Beleza O STUNTLER desceu o caçamba aqui em mim No meu Lucario, mano Tá, ele usou o bloqueio Conseguimos derrotar o STUNTLER dele Sem perder o nosso Lucario Beleza Tá, o ELECTRAVIRE agora O ELECTRAVIRE Eu vou colocar o TIRANITAR Beleza O TIRANITAR agora Só descendo a lenha agora nele Mas ele também tá descendo a lenha na gente Deixa eu usar o CRUNCH aqui Será que vai ser de primeira? Duvido, duvido Nunca é de primeira Ih, agora lascou Vou ter que usar um escudo Pra gente se defender PELO AMOR DE JOVA Ó, ele tem THUNDER E o TIRANITAR Eu vou segurar esse ataque Carregado Pra bater no último dele Que vai ser Deixa eu ver SWAMPERT Cara É, o SWAMPERT Não tava no script não, hein Ô produção SWAMPERT Eu acho que eu vou levar Um sacode aí dele, hein Beleza, beleza Mais um carregado TIRANITAR Muito valor o TIRANITAR Deu aqui nessa partida, hein Muito valor o TIRANITAR Deu nessa partida, hein TIRANITAR praticamente Praticamente fez com que a gente Vai ganhar essa partida aqui agora E agora o CISOR Pra finalizar CISOR aqui de boa Toma Beleza Conseguimos derrotar o Cliff Agora que vem o detalhe E agora que eu vou explicar O bug pra vocês Reza a lenda que Depois que você derrota o Cliff Você tem a chance de pegar o Pokémon assombroso Tipo assim Se ele vir Maravilha Você vai lá e captura Se ele não vir Você pega e sai da batalha Por quê? Porque isso vai fazer E isso dizem Por exemplo E veja o CP dele Pra vocês verem Se isso tá funcionando Porque quando você sair Daqui uma hora Exatamente uma hora Se você voltar no mesmo lugar Onde você fez a batalha Entrar lá Como se fosse batalhar De novo com o Cliff O Pokémon vai ter mudado de CP Então é o seguinte Se nos meus cálculos O Pokémon Se depois de uma hora O Pokémon mudou de CP Isso significa que É uma nova chance É um novo Pokémon É um novo IV E consequentemente Pode ter a chance ou não De comer um novo Pokémon Pode ter a chance ou não De pegar um Pokémon Shiny É o que a gente vai ver aqui agora Então vamos lá O Cliff foi derrotado Vamos ver o que eu vou ganhar Aqui desse animal Mil Stardust Oito Revive Selo da equipe Rocket De qualidade Cinco Premier Ball E não é Shiny Vamos então fazer o seguinte Se liga Eu quero que vocês percebam Esse Pokémon aqui É um Stuntler E ele tem 736 de CP Agora são meio dia aqui Nos Estados Unidos Quando for uma hora e dez Eu vou voltar aqui E a gente vai ver Se isso aí funcionou Ó Saí da batalha Tá bom? Olha tem até um Um Swellow aqui Meu Deus do céu Peraí que eu vou capturar Esse bicho Evolução do Do Tailow Pô Caramba E Swellow Eu acho que eu não tenho Hein Show de bola Capturamos Mas como é aquela coisa Vocês sabem Todo Pokémon evoluído Do CP O IV Veio uma merda Eu não preciso nem olhar Ó Ó Uma merda Como eu falei Mas enfim Meio dia e dez Quando for uma e dez A gente vai voltar Ó o horário Pra vocês agora Uma e doze Ou seja Na dúvida Eu peguei e falei assim Vamos pegar e passar uns Dois, três minutinhos Porque vai que Vai que deu errado Eu vou olhar aqui agora Pra ver qual que é o CP Do Stuntler Pra vocês terem uma noção Eu já até esqueci Já passou uma hora Meu cérebro Tá voando Deixa eu ver aqui Vamos lá então senhores Eu vi aqui Ó Vocês estão vendo aqui Que o Cliff Tá aqui ainda Porque a gente Não se desfez Aqui do Cliff E eu vi que o IV Do Stuntler É setecentos e trinta e seis Só ver se esse Magmar Aqui não é Shine Pelo amor de Deus Ou se essa Magikarp Aqui não é Shine também Já pensou se eu pego Mais uma Magikarp Shine Vamos ver aqui ó Eu vou clicar Vou girar Vou pegar a recompensa E assim Que eu pegar E der rejoin battle Aqui Que é retornar a batalha Ele já vai mudar Vamos ver Setecentos e trinta e seis Será que tá certo isso aqui Setecentos e trinta e seis Ainda é o IV Será que aconteceu Algum update esses dias E eles corrigiram esse bug Ou tem que esperar Mais tempo agora Ainda ó Ele não é Shine obviamente Ele tá com o mesmo IV Eu acho muito difícil Ele ainda tá com o mesmo IV Se fosse Se pelo menos desse certo Isso já era pra ter trocado Eu vou esperar mais uns Quarenta minutinhos E eu vou voltar aqui Vamos ver qual que vai ser a parada Bom molecada Se passaram eu deixei duas horas Pra ver se esse bug ainda tá funcionando E agora na verdade a gente vai lá Pra eu ver qual que é a parada Mano olha o tanto de pássaro que tá tendo aqui Olha isso aqui gente Que estranho Lá vamos nós novamente Duas horas depois Pra vocês terem uma noção Agora nesse exato momento São três e trinta e três Ou seja Estamos ainda com a alta expectativa Pra ver se esse negócio vai funcionar Vamos lá Novamente Nosso negocinho Do nosso Pokéstop Sombroso Por favor hein A parada é meus senhores Então chegamos aqui agora No Pokéstopzinho Alta expectativa Alta expectativa Ó tem até uma Magikarp aqui já perto Beleza Mas não E o avião continua ainda aqui Começou a chover viu Clif já na tela O avião no ar Deu uma leve bugada aqui de GPS Ó tem outra Magikarp E tem um Corpish ali do outro lado Beleza Clif na tela Vamos ver o que o clif reserva pra nós Giramos E Não é shiny E é setecentos e trinta e seis O que que é setecentos e trinta e seis Beleza cara Eu vou pegar e vou só capturar então Esse Stuntler aqui E bateu Nossa cabeçada Zidane monstro Zidane monstruoso E fica no Zidane monstro Toma Vamos ver se pelo menos O IV é bom cara Por que que não funcionou mano isso aqui Nossa o IV é um dos piores que eu já vi na minha vida Vou até rodar de novo Horrível Peraí que agora deu problema hein molecada Parece que tá até chovendo aqui Olha o que a gente faz hein Olha o que que a gente faz hein senhores Vamos fazer o seguinte Vou voltar ali em casa agora Quando eu chegar lá em casa Eu vou começar A perguntar Assuntos assim Pra perguntar assim pra pessoas Que entendem no ramo Se é que vocês estão me entendendo E se é O que que aconteceu E por que que eu não tô conseguindo fazer isso Cara tá muito estranho Muitos amigos meus pegaram e falaram Que dá certo isso Que isso é correto Vamos pegar e entender o que que tá acontecendo agora por trás desses negócios Vamos lá Falando com alguns amigos que eu conheço Que eu não posso falar quem são O que fazem O que comem Muitos deles pegaram e falaram o seguinte Aruam Isso funcionava até uma semana e meia atrás Pra ser mais específico Eles deram até Qual foi o update Aonde parou de funcionar isso Quando veio a versão 0.16 5.0 Ele parou Mas até um tempo atrás então Existiam pessoas que estavam usando desse bug Ou seja, do nada eles apareciam com Stuntler Shiny Com Sneasel Shiny Com outros pokémons sombrosos Shiny E aí que tá o detalhe Quem será que usou desse bug? Você no caso usou desse artifício Desse malefício? Eu não usei porque eu não sabia Eu fui descobrir só hoje E pra vocês terem uma noção Eu não tenho nem Stuntler Shiny Sneasel a gente tem Mas a gente pegou em Las Vegas E vocês estão ligados porque vocês viram as lives E também viram os vídeos Que mais? Além disso Eu não tenho nenhum pokémon da equipe Rocket Então eu não posso ter pegado Nenhum Não posso ter feito esse bug Mas tem algum pessoal aí Que eu acho aí Da Interwebs aí Ou então alguns de vocês aí Acho que vocês devem saber aí Alguns Quem que vocês acham que usou isso aí? Molecado é o seguinte Bug É pra se usar? Não Tem pessoal que usa? Pra caramba O que que vocês acham também a respeito disso? Porque eu não acho tipo assim legal Por mais que tenha várias pessoas Que usem algumas coisinhas Pra facilitar o jogo Mas o bug Querendo ou não pra mim É uma coisa que tá errada no jogo Não sei Fica essa dúvida aí no ar E agora eu quero que vocês respondam isso Beleza? E vocês? O que que vocês acham sobre isso? Molecado eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram desse vídeo Por favor Deixa o gostei Não se esqueça de se inscrever no canal E é isso Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E tchau E tchau E tchau